OUVISTES QUE FOI DITO OLHO POR OLHO E DENTE POR DENTE EU PORÉM VOS DIGO QUE NÃO RESISTÁS AO MAL MAS SE QUALQUER TE BATER NA FAÇA DILETO VENHAM, VENHAM VAMOS 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 LEVANTE VAMOS 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 Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. VAMOS Mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Vá-te. 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 Vá-te.